5, 4, 3, 2, 1 We made a zip zone Vamos lá. Execução dupla. Runa demoníaca eminente. Runa demoníaca surgiu em sepulcro. Runa demoníaca eminente. Runa demoníaca eminente. Retaliação ativada. Retaliação ativada. Gloriosa. Gloriosa. Módulo de hack expirou. Sede de poder ativada. Perdeu a liderança. Sede de poder ativada. Runa demoníaca eminente. Runa demoníaca surgiu. Sede de poder ativada. Em sepulcro inimigo surgiu. Dando quadruplo. Meio caminho para derrota. Demônio inimigo executado. Em sepulcro inimigo surgiu. Possessão demoníaca encerrada. Vingador. É viravolta. Vingador. Em sepulcro inimigo. Vingador. 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 O que é isso? Runa demoníaca eminente Runa demoníaca surgiu Em sepulto inimigo surgiu Runa demoníaca Vessa Runa demoníaca Dois minutos restantes Runa demoníaca Runa demoníaca Runa demoníaca O restante... Gloriosa... Quebrador... 30 segundos restantes... Runa demoníaca iminente... Runa demoníaca surgiu... 5... 4... 3... 2... Traça... Sessão demoníaca encerrada... Tempo esgotado... Derrota... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 3... 2...